Quero te abraçar Quero, este fogo me queima Te quero, cada hora que passa te espero De repente o que importa é que somos dois Dois apaixonados, somos dois Dois apaixonados nesse amor Doce, lindo e claro E nós dois vamos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu, você, é maravilhoso Reencontrar a felicidade Que nós dois acharmos um ao outro Quero te abraçar, apertar por ti Quero te apertar no meu corpo Te quero, te falar deste amor E beijar você pela vida inteira Quero, este fogo me queima Te quero, cada hora que passa te espero De repente o que importa é que somos dois Dois apaixonados, somos dois Dois apaixonados nesse amor Doce, lindo e claro E nós dois vamos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Dois apaixonados, eu, você, é maravilhoso Reencontrar a felicidade Que nós dois acharmos um ao outro Oh, meus amigos, tamo de volta, né, negão? E agora é pra acabar com a saudade Então pode pedir porque a gente tá chegando Assim com vocês Tome um copo de cerveja aqui comigo E conta tuas mágoas para mim Mas se for chorar não passa a cerimônia Ao recordar um grande amor que foi ao fim Foi nessa mesa que chorei um certo dia E minhas lágrimas rolaram pelo chão Então pensei que o mundo inteiro acabaria Hoje é você quem chora a dor desta paixão Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia eu fui seu namorado E o que passou daremos nosso adeus Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia eu fui seu namorado E o que passou daremos nosso adeus Segura a paixão E é pra machucar o coração da gente Tome mais um copo de cerveja Tome um copo de cerveja aqui comigo E conta tuas mágoas para mim Mas se for chorar não passa a cerimônia Ao recordar um grande amor que foi ao fim Foi nessa mesa que chorei um certo dia E minhas lágrimas rolaram pelo chão Então pensei que o mundo inteiro acabaria Hoje é você quem chora a dor desta paixão Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia eu fui seu namorado Lembrar que um dia eu fui seu namorado Lembrar que um dia eu fui seu namorado E o que passou daremos nosso adeus Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia eu fui seu namorado Lembrar que um dia eu fui seu namorado E o que passou daremos nosso adeus Não vai embora meu amor Não vai embora meu amor Não vai embora Não vai embora Quem vai embora Chora quem fica Chora também A culpa é sua Pela minha vida errada Só chego de madrugada Tomo a mala e volto a pé Não tem problema Não tem problema Se eu apanho da mulher Tô feliz Eu tô contente Eu tava no arrasta-fé Não tem problema Se eu apanho da mulher Tô feliz Eu tô contente Eu tava no arrasta-fé Não vai embora Meu amor Não vai embora Quem vai embora Chora quem fica Chora também Não vai embora Meu amor Não vai embora Quem vai embora Chora quem fica Chora também Quando só chego suado e amarrotado Pra lado e descabelado parece um saputo em pé Já me disseram que eu vou perder a mulher Nem ligo eu arrumo outra dançando no arrasta-pé Já me disseram que eu vou perder a mulher Nem ligo eu arrumo outra dançando no arrasta-pé Não vai embora meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também Não vai embora meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também Não vai embora meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também Não vai embora, meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também A culpa é sua pela minha vida errada Só chego de madrugada, tomo a mala e volto a pé Não tem problema ser o apanho da mulher Tô feliz, eu tô contente, eu tava no arrasta-pé Não tem problema ser o apanho da mulher Tô feliz, eu tô contente, eu tava no arrasta-pé Não vai embora, meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também Não vai embora, meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gosta Fingi que não liguei Mas quase meu amor cai de costas Me diga que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gosta Fingi que não liguei Mas quase meu amor cai de costas Me diga que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante Naquele instante só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, 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 mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca o meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Você é luz É raio, estrela e lua E lua E lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca o meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca ao mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Levo meu coração Você é fogo Você é fogo E eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Manhã de sol Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca o meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Me suja de carmim Me suja de carmim Me põe na boca ao mel Louca de amor Louca de amor Me chama no chão Louca de amor Me chama no chão E quando sai de mim Levo meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz Se é luz É raio, estrela e lua E lua E lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca o meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão Quando fiquei doente Que bom como elas cuidam de mim Ai que bom ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Ai que bom como elas cuidam de mim Ai que bom ser cuidado assim Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Quando fiquei doente Pela primeira vez Quem foi que me cuidar Quem foi que me cuidou Ai que bom como elas cuidam de mim Ai que bom como elas cuidam de mim Ai que bom ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Ai que bom como elas cuidam de mim Ai que bom ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Dê mais valor pra mim Dê mais valor pra mim Porque eu mereço E é de mim Tu gosta Dê mais valor pra mim Porque no nosso amor Eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor meu amor Não demora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Já mudei muito meu bem E agora é sua vez Garanto que tu não lembra Metade do que tu fez Meu coração não esquece Por que você é assim Depois não vem reclamar Pois eu não vou te avisar Dê mais valor pra mim Dê mais valor pra mim Porque eu mereço E é de mim Tu gosta Dê mais valor pra mim Porque no nosso amor Eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor meu amor Não demora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Já mudei muito meu bem E agora é sua vez Garanto que tu não lembra Metade do que tu fez Metade do que tu fez Meu coração não esquece Por que você é assim Por que você é assim Depois não vem reclamar Pois eu só vou te avisar Dê mais valor pra mim Dê mais valor pra mim Dê mais valor pra mim Porque eu mereço E é de mim que tu gosta Dê mais valor pra mim Porque no nosso amor Eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor meu amor Não demora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Dê mais valor pra mim Porque eu mereço E é de mim que tu gosta Dê mais valor pra mim Porque no nosso amor Porque no nosso amor Eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor meu amor Não demora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Que ai eu te dou carinho E até um beijinho Que eu sei que tu adora Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Coitado do cara que te amava Está metido na mais louca confusão É candidato a sofrer e a chorar Vai ser mais um na sua grande coleção Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpas mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Coitado do mundo e olhos abertos Seus caprichos querem estar muito além Você é linda de chuveiro Estou bem certo Mas não nasci pra ser um pouco de ninguém Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Eu fiquei torto, embriagado de paixão Linda gazonete, você roubou meu coração Lembra quando eu te encontrei, aquele dia lá no shopping Eu não pude evitar, fiquei extasiado Levei um soque, paixão à primeira vista Aconteceu na lanchonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho Num uniforme de garçonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho Num uniforme de garçonete Eu fiquei torto, embriagado de paixão Eu fiquei louco, confesso perdi a razão Linda gazonete, você roubou meu coração Linda gazonete, você roubou meu coração Lembra quando eu te encontrei, aquele dia lá no shopping Eu não pude evitar, fiquei extasiado Levei um soque Paixão à primeira vista Aconteceu na lanchonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho No uniforme de garçonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho No uniforme de garçonete Eu fiquei torto, embriagado de paixão Eu fiquei louco, confesso perdi a razão Linda garçonete, você roubou meu coração Linda garçonete, você roubou meu coração Linda garçonete, você roubou meu coração Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um Você matou e agora pede pra ficar Pois eu amo e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez E sofrer e chorar Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei Chorei E sei que muitas vezes eu chorou também Amor igual ao meu, eu sei você não tem O que passou não volta, é página virada Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais o seu amor Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um Você matou e agora pede pra ficar Pois eu amo e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez E sofrer e chorar Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes eu chorou também Amor igual ao meu, eu sei você não tem O que passou não volta, é página virada Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes eu chorou também Amor igual ao meu, eu sei você não tem O que passou não volta, é página virada Entre eu e ela existe Uma cidade inteira pra nos separar São seis horas da manhã Tenho que trabalhar Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Fica a imaginar Ouço vozes na calçada Mesa posta para dois Mas ela não está Mas ela não está No meu quarto se perfuma Todas as manhãs a te esperar Depois da noite vem o dia A minha agonia demora a passar Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Uma cidade inteira Fica a imaginar Vem na multidão Na multidão Na espera que a minha solidão Se acabe quando o sábado chega Entre eu e ela existe Uma cidade inteira pra nos separar São seis horas da manhã São seis horas da manhã Tenho que trabalhar Entre eu e ela Entre eu e ela existe Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Fica a imaginar Ouço vozes na calçada Mesa posta para dois Mas ela não está O meu quarto se perfuma Todas as manhãs a te esperar Depois da noite vem o dia A minha agonia demora a passar Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Fica a imaginar Ouço vozes na calçada Mesa posta para dois Mas ela não está Vista aquela camiseta Que você me deu A marca de batom É do beijo seu Um pouco de você Comigo está Sou mais um que vai e vem Na multidão Na espera que a minha solidão Se acabe quando o sábado chegar Me disse que chegou a hora E tem que partir Dizendo que o mais importante É a palavra a Deus Fez as suas malas e foi Não quis nem despedir Agora quem chora por nós É você e eu Não tive coragem Bastante impedir pra ficar Numa simples palavra Adeus Não quis me amar Quem sabe distante Encontre a felicidade E o que vai dizer E o que vai dizer para mim E pra minha saudade Se tudo o que fiz pra você Não foi compreendido Você teve tempo bastante Pra ficar comigo Comigo Acordo Acordo no meio da noite E ainda te chamo É desilusão Sem você amor Te amo Te amo Te amo Não tive coragem Bastante impedir pra ficar Numa simples palavra Numa simples palavra Adeus Não quis me amar Quem sabe distante Reencontre a felicidade E o que vai dizer para mim E pra minha saudade Se tudo o que vai dizer Se tudo o que fiz pra você Não foi compreendido Você teve tempo bastante Pra ficar comigo Comigo Acordo no meio da noite E ainda te chamo É desilusão Sem você amor Te amo 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 Hoje eu tô de bem tempo Hoje ninguém me segura Vou tomar uma gelada Pra afogar esta amargura Pra afogar esta amargura Sei que hoje vai dar certo Chega de judiação Mas se o trem descarrilhar Mando ela se danar E jogo ela pros gabião Mete fogo O sanfoneiro O sanfoneiro que hoje ela ficou sozinha Deu bombeira Congilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda O sanfoneiro Não me arranje Concursão Se acordar ela me mata Puxa o pole dele Farta vem fogo O sanfone dele Farta vem fugido pro bailão Hoje ela ficou sozinha Deu bombeira Congilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda O sanfoneiro Não me arranje Concursão Se acordar ela me mata Puxa o pole dele Farta vem fugido pro bailão Hoje eu tô de vento em fogo Hoje ninguém me segura Vou tomar uma gelada Pra focar esta madura Sei que hoje vai dar certo Chega de judiação Mas se o trem descarrilhar Mando ela se danar E jogo ela pros gabião Mete fogo O sanfoneiro Hoje ela ficou sozinha Deu bombeira Congilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda O sanfoneiro Não me arranje Concursão Se acordar ela me mata Puxa o pole dele Farta vem fugido pro bailão Mete fogo O sanfoneiro Hoje ela ficou sozinha Deu bombeira Congilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda O sanfoneiro Não me arranje Concursão Se acordar ela me mata Puxa o pole dele Farta vem fugido Pro bailão Mete por um zanfoneiro Que hoje ela ficou sozinha Deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, zanfoneiro Não me arranje confusão Se acordar ela me mata Puxa o pole dele, mata bem fugido Pro bailão Mete por um zanfoneiro Que hoje ela ficou sozinha Deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, zanfoneiro Não me arranje confusão Se acordar ela me mata Puxa o pole dele, mata bem fugido Pro bailão Ei, nossos amigos irmãos de estrada Aqui vai a homenagem do samarino A cada um de vocês Quando apertar pra valer A saudade em seu coração Quando sentir como dói A dor de uma solidão Quando você perceber Que eu não te quero mais Sei que vai chorar e me implorar Pra voltar atrás Vai chamar meu nome, me procurar Dizer que me ama, não vou aceitar Dizer que a saudade está machucando Seu coração Vai fingir amor, vai jurar paixão Vai querer ficar com dizer que não Pois eu me cansei de ser um brinquedo Em suas mãos Não, não te quero mais Você abusou do meu sentimento Até demais Sei, sei que vai doer Mas eu resolvi mudar minha vida E te esquecer Quando apertar pra valer A saudade em seu coração Quando sentir como dói A dor de uma solidão Quando você perceber Que eu não te quero mais Sei que vai chorar e me implorar Pra voltar atrás Vai chamar meu nome, me procurar Dizer que me ama, não vou aceitar Dizer que a saudade está machucando Seu coração Vai fingir amor, vai jurar paixão Vai querer ficar com dizer que não Pois eu me cansei de ser um brinquedo Em suas mãos Não, não te quero mais Você abusou do meu sentimento Até demais Sei, sei que vai doer Mas eu resolvi mudar minha vida E te esquecer Mas eu resolvi mudar minha vida E te esquecer Te conhecer Pele que lua Desejo tão bom Me faz viajar Te esperar amanhã Depois que o baile acabar Dançar com você Olhar no olhar Ficar com você Poder te abraçar Te esperar amanhã Depois que o baile acabar Teus olhos me veem Mas fingem não me olhar Me carro pra alguém Faz tudo pra me provocar E toda noite ela chega assim Desfaça em mim Desse jeito vai me matar Eu fico esperando por ela Quando o baile acabar Mas sua presença já me faz também Eu fico sem Nem ligo se hoje não vai dar Eu fico esperando por ela Quando o baile acabar Te conhecer Pele que lua Desejo tão bom Me faz viajar Te esperar amanhã Depois que o baile acabar Dançar com você Olhar no olhar Ficar com você Poder te abraçar Te esperar amanhã Depois que o baile acabar Meus olhos me veem Mas fingem não me olhar Me ligar contra alguém Faz tudo pra me provocar E toda noite ela chega assim E toda noite ela chega assim Desfaça em mim Desse jeito vai me matar Eu fico esperando por ela Quando o baile acabar Mas sua presença já me faz também Eu fico sem Nem ligo se hoje não vai dar Eu fico esperando por ela Quando o baile acabar E toda noite ela chega assim Desfaça em mim Desfaça em mim Desse jeito vai me matar Eu fico esperando por ela Quando o baile acabar Mas sua presença já me faz também Eu fico sem Nem ligo se hoje não vai dar Eu fico esperando por ela Quando o baile acabar Não tem problema Se eu apanho da mulher Tô feliz, eu tô contente Eu tava no arrasta-pé Não vai embora, meu amor Não vai embora Quem vai embora Chora, quem fica Chora também Não vai embora, meu amor Não vai embora Quem vai embora Chora, quem fica Chora também Não vai embora Não vai embora Meu amor Não vai embora Quem vai embora Chora, quem fica Chora também Não vai embora Meu amor Não vai embora Quem vai embora Chora, quem fica Chora também Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gosta Fingi que não liguei mais quase Meu amor, caí de costas Me diga que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gosta Fingi que não liguei mais quase Meu amor, caí de costas Me diga que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante só Deus sabe Quanto eu sofri Quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca ao mel Louca de amor Louca de amor Me chama de céu Meu iaiô, meu iaiô E quando sai de mim Leva o meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz Você é luz E nunca, meu não E nunca, meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão 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 Me suja de carmin Me põe na boca ao mel Louca de amor Me chama de céu Meu iaiô, meu iaiô E quando sai de mim Leva o meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz Você é luz É a estrela E lua E lua E lua Manhã de sol Meu iaiô, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão 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 Quando fiquei doente pela primeira vez Quem foi que me cuidou Imaginem vocês Duas enfermeirinhas diferentes Que além de me cuidar Me davam muito amor Uma veio de noite Outra pela manhã De tarde vieram duas E eu dizia Aham Uma trocou a cama E a minha roupa A outra dava sopinha Na minha boca Ai que bom Como elas cuidam de mim Ai que bom Ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Ai que bom Como elas cuidam de mim Ai que bom Ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Um shopping Eu não pude evitar Fiquei extasiado Levei um choque Paixão à primeira vista Aconteceu na lanchonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho Num uniforme de garçonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho Num uniforme de garçonete Eu fiquei conto Embriagado de paixão Eu fiquei louco Confesso perdi a razão Linda garçonete Você roubou meu coração Linda garçonete Você roubou meu coração Lembra quando eu te encontrei Aquele dia lá no shopping Eu não pude evitar Fiquei extasiado Levei um choque Paixão à primeira vista Aconteceu na lanchonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho Num uniforme de garçonete Amei aquele seu jeitinho Viajei naquele seu corpinho Num uniforme de garçonete Eu fiquei conto Embriagado de paixão Eu fiquei louco Confesso perdi a razão Linda garçonete Você roubou meu coração Linda garçonete Você roubou meu coração Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um você matou E agora pede pra ficar Pois eu amo e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez de sofrer e chorar Agora vai E volto pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes eu chorou também Amor igual ao meu eu sei você não tem O que passou não volta é página virada Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um você matou E agora pede pra ficar Pois eu amo e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez de sofrer e chorar Agora vai E volto pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei Chorei E sei que muitas vezes eu chorou também Amor igual ao meu eu sei você não tem O que passou não volta é página virada Agora vai Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes eu chorou também Amor igual ao meu eu sei você não tem O que passou não volta é página virada Entre eu e ela existe Uma cidade inteira pra nos separar São seis horas da manhã Tenho que trabalhar Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Fica a imaginar Ouço vozes na calçada Mesa posta para dois Mas ela não está No meu quarto se perfuma Todas as manhãs a te esperar Depois da noite vem o dia A minha agonia demora a passar Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Fica a imaginar Ouço vozes na calçada Mesa posta para dois Mas ela não está Visto aquela camiseta que você me deu A faca de batom É do beijo seu Um pouco de você comigo está Sou mais um que vai e vem Na multidão Na espera que a minha solidão Se acabe quando o sábado chega Entre eu e ela existe Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Pra nos separar São seis horas da manhã Tenho que trabalhar Entre eu e ela existe Entre eu e ela existe Entre eu e ela existe Uma cidade inteira Fiquei doente pela primeira vez Quem foi que me cuidou Imaginem vocês Duas enfermeirinhas diferentes Que além de me cuidar Me davam muito amor Uma veio de noite Outra pela manhã De tarde vieram duas E eu dizia Uma trocou a cama E a minha roupa Outra dava sopinha Na minha boca Ai que bom como elas cuidam de mim Ai que bom Ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Ai que bom como elas cuidam de mim Ai que bom Ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Ai que bom como elas cuidam de mim Ai que bom Ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho Tive que adoecer Ai que bom Como elas cuidam de mim Ai, que bom ser cuidado assim Não sei o que fazer, eu não sei qual escolher Pra ganhar tanto carinho tive que adolecer Dê mais valor pra mim Porque eu mereço e é de mim que tu gosta Dê mais valor pra mim Porque no nosso amor eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor, meu amor, não demora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Já mudei muito, meu bem E agora é sua vez Garanto que tu não lembra Metade do que tu fez Meu coração não esquece Por que você é assim? Depois não vem reclamar Pois eu não vou te avisar Dê mais valor pra mim Dê mais valor pra mim Porque eu mereço e é assim Porque eu mereço e é de mim que tu gosta Dê mais valor pra mim Porque eu mereço e é assim Porque no nosso amor eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor, meu amor, não demora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Já mudei muito, meu bem E agora é sua vez Garanto que tu não lembra Garanto que tu não lembra Metade do que tu fez Metade do que tu fez Meu coração não esquece Por que você é assim Depois não vem reclamar Pois eu só vou te avisar Dê mais valor pra mim Dê mais valor pra mim Porque eu mereço e é de mim que tu gosta Dê mais valor pra mim Porque no nosso amor eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor, meu amor, não demora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Dê mais valor pra mim Porque eu mereço e é de mim que tu gosta Dê mais valor pra mim Porque no nosso amor eu sei que tu aposta Dê mais valor pra mim Mas por favor, meu amor, não demora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Que aí eu te dou carinho e até um beijinho que eu sei que tu adora Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Coitado do cara que te amava Está metido na mais louca confusão É candidato a sofrer e a chorar Vai ser mais um na sua grande coleção Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Coitado do mundo e olhos abertos E seus caprichos querem estar muito além Você é linda de chuleto, estou bem certo Mas não nasci pra ser um pouco de ninguém Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Você não serve pra ser meu grande bem Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpa, mas você não vale nada Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Eu fiquei torto, embriagado de paixão Linda gazonete Você roubou meu coração Lembra quando eu te encontrei Aquele dia lá Quero te abraçar, apertar no ti Quero te apertar no meu corpo Te quero Te falar deste amor E beijar você pela vida inteira Quero Este fogo me queima Te quero Cada hora que passa Te espero De repente o que importa é que Somos dois Dois apaixonados Somos dois Dois apaixonados Eu vou ser É maravilhoso Reencontrar a felicidade De que nós dois Acharmos um ao outro Quero te abraçar, apertar no ti Quero te apertar no meu corpo Te quero Te falar E nós dois E nós dois Vamos Tum com pouco Descobrindo todo o amor Do mundo Somos dois Dois apaixonados Eu vou ser É maravilhoso Reencontrar A felicidade Que nós dois De que nós dois Acharmos um ao outro Oh, meus amigos Estamos de volta, né, negão? E agora é pra acabar com a saudade Então pode pedir porque a gente tá chegando Assim com vocês Tome um copo de cerveja aqui comigo E conta tuas mágoas para mim Mas se for chorar não faça cerimônia Ao recordar um grande amor que foi ao fim Foi nessa mesa que chorei um certo dia E minhas lágrimas rolaram pelo chão Então pensei que o mundo inteiro acabaria Hoje é você quem chora a dor desta paixão Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia foi seu namorado E o que passou daremos nossa vez Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia foi seu namorado E o que passou daremos nossa vez Segura a paixão E é pra machucar o coração da gente Tome um copo de cerveja aqui comigo E conta tuas mágoas para mim Mas se for chorar Mas se for chorar não faça cerimônia Ao recordar um grande amor que foi ao fim Foi nessa mesa que chorei um certo dia E minhas lágrimas rolaram pelo chão Então pensei que o mundo inteiro acabaria Hoje é você quem chora a dor desta paixão Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia foi seu namorado Lembrar que um dia foi seu namorado E o que passou daremos nossa vez Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Lembrar que um dia foi seu namorado E o que passou daremos nosso adeus Não vai embora meu amor Não vai embora Quem vai embora chora Quem fica chora também A culpa é sua pela minha vida errada Só chego de madrugada Tomo a mala e volto a pé Não tem problema ser o apanho da mulher Tô feliz, eu tô contente Eu tava no arrasta-fé Não tem problema ser o apanho da mulher Tô feliz, eu tô contente Eu tava no arrasta-fé Não vai embora meu amor Não vai embora meu amor Quem vai embora chora Quem fica chora também Não vai embora meu amor Não vai embora Quem vai embora chora Quem fica chora também Quando só chego suado e amarrotado Pra lado e descabelado Parece um sabuto em pé Já me disseram que eu vou perder a mulher Nem liga Nem liga eu arrumo outra Dançando no arrasta-fé Já me disseram que eu vou perder a mulher Nem liga eu arrumo outra Dançando no arrasta-fé Não vai embora meu amor Não vai embora meu amor Quem vai embora chora Quem fica chora também Não vai embora meu amor Não vai embora Quem vai embora chora Quem fica chora também Não vai embora meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também Não vai embora meu amor, não vai embora Quem vai embora chora, quem fica chora também A culpa é sua pela minha vida errada Só chego de madrugada, tomo a mala e volto a pé Não tem problema ser o apoio da mulher Tô feliz, eu tô contente, eu tava no era Depois da noite vem o dia A minha agonia demora a passar Entre eu e ela existe Uma cidade inteira fica a imaginar Posso vozes na calçada Mesa posta para dois, mas ela não está Vista aquela camiseta que você me deu A marca de batom é do beijo seu Um pouco de você comigo está Sou mais um que vai e vem na multidão Na espera que a minha solidão Se acabe quando o sábado chegar Me disse que chegou a hora e fez que partir Dizendo que o mais importante é falar pra Deus Fez as suas malas e foi Não quis nem despedir Agora quem chora por nós é você e eu Não tive coragem bastante em pedir pra ficar Numa simples palavra a Deus não quis me amar Quem sabe distante encontre a felicidade E o que vai e vem na multidão Se tudo o que fiz pra você não foi compreendido Você teve tempo bastante pra ficar comigo Comigo Acordo no meio da noite e ainda te chamo É desilusão sem você amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Porque eu te amo Se você não feliz Não quis nem despedir Amigo, acordo no meio da noite e ainda te chamo É desilusão sem você amor, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Hoje eu tô de vento em povo, hoje ninguém me segura Vou tomar uma gelada pra afogar esta amargura Sei que hoje vai dar certo, chega de judiação Mas se o trem descarrilhar, mando ela se danar E jogo ela pros gabionete ou o samponeiro Que hoje ela ficou sozinha, deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, samponeiro, não me arranje confusão Se acordar ela me mata, puxa o fone dele Fada bem fugido pro bailão Mete fogo o samponeiro Hoje ela ficou sozinha, deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, samponeiro, não me arranje confusão Se acordar ela me mata, puxa o fone dele Fada bem fugido pro bailão Hoje eu tô de vento em povo, hoje ninguém me segura Vou tomar uma gelada pra afogar esta amargura Sei que hoje vai dar certo, chega de judiação Mas se o trem descarrilhar, mando ela se danar E jogo ela pros gabionete ou o samponeiro Que hoje ela ficou sozinha, deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, samponeiro, não me arranje confusão Se acordar ela me mata, puxa o fone dele Fada bem fugido pro bailão Mete fogo o samponeiro Hoje ela ficou sozinha, deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, samponeiro, não me arranje confusão Se acordar ela me mata, puxa o fone dele Fada bem fugido pro bailão Mete fogo o samponeiro Mete fogo o samponeiro Que hoje ela ficou sozinha, deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, samponeiro, não me arranje confusão Se acordar ela me mata, puxa o fone dele Fada bem fugido pro bailão Mete fogo o samponeiro Que hoje ela ficou sozinha, deu bombeira, cochilou Foi dormir pra sorte minha Não descruda, samponeiro, não me arranje confusão Se acordar ela me mata, puxa o fone dele Fada bem fugido pro bailão Quando apertar pra valer a saudade em seu coração Quando sentir como dói a dor de uma solidão Quando você perceber que eu não te quero mais Sei que vai chorar e me implorar pra voltar atrás Vai chamar meu nome, me procurar Dizer que me ama, não vou aceitar Dizer que a saudade está machucando seu coração Vai pedir amor, vai chorar paixão Vai querer ficar com dizer que não Pois eu me cansei de ser um brinquedo em suas mãos Não, não te quero mais Você abusou do meu sentimento até demais Sei, sei que vai doer Mas eu resolvi mudar minha vida e te esquecer Música